Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo, eu vou ensinar como resolver a integral de x elevado à quinta vezes cosseno de x ao quadrado dx. Para resolver essa integral, primeiramente, nós temos que fazer uma mudança de variável. Então, vou dizer que t é igual a x ao quadrado. Vou derivar t. Derivar t é derivar o x ao quadrado. Então, vou ter 2dx dx. Isolando dx, vou ter que ele é igual a dt sobre 2x. Agora, vou substituir na integral. Então, vou ter a integral de x elevado à quinta vezes cosseno de t, que é o novo valor x ao quadrado, vezes o novo valor de dx, que é dt sobre 2x. Eu tenho x aqui, eu tenho x à quinta aqui, então vou ficar com x à quarta. Vou ficar meio vezes a integral de x à quarta vezes cosseno de t dt. Agora, por que x à quarta? Se x aqui, se ele passar para cima, ele passa com x a menos 1. Quando as bases são iguais, vocês são os expoentes 5 menos 1, 4. Agora, prosseguindo aqui, x elevado à quarta é o mesmo que t elevado ao quadrado, por que? Porque t é x ao quadrado. Se eu levar x ao quadrado à quarta, fica o quê? Não, se eu levar x ao quadrado ao quadrado, eu fico com x à quarta. Então, vou ficar o quê? Com t elevado ao quadrado. Agora que eu tenho essa configuração, posso explicar a propriedade de integração por partes, que diz que a integral de u vezes dv vai ser igual a u vezes v, menos a integral de v vezes du. Então, vou ter aqui, o meu u vai ser o t ao quadrado, meu du a derivado do u. Então, vou ter 2 vezes t dt. Meu dv vai ser o cosseno de t. Meu v, a integral do dv, seno de t. Eu vou deixar no card o passo a passo de como se integra a função cosseno. Bom, prosseguindo, agora eu vou aplicar aqui na integral. Então, t meio vezes a integral de t ao quadrado, vezes o cosseno de t, vezes dt, igual a t ao quadrado, vezes seno de t, porque o valor de u vezes o valor de v, menos a integral do meu valor de v, que é seno de t, vezes o meu du, que é 2 vezes t dt. Isolando aqui a constante, eu vou chegar nesta configuração aqui. Agora, qual é o próximo passo? É resolver esta integral aqui. Então, me focando aqui em resolver a integral de t vezes seno de t dt, eu vou aplicar a propriedade da integração por partes de novo. Então, vou ficar aqui, u vai ser igual a t. Meu du vai ser a derivada do t, portanto dt. Meu dv, seno de t. Meu v, o menos o cosseno de t, porque ele é a integral do seno. Eu também vou deixar no card o passo a passo de como se integra o seno. Agora, prosseguindo, eu vou ter aqui, a integral de t vezes seno de t dt, vai ser igual a t vezes o meu valor de v, que é o menos o cosseno de t, menos a integral do meu valor de v, que é o menos o cosseno de t, vezes o meu du, que é o dt. Esse aqui, negativo com negativo, positivo. Esse negativo aqui, eu passo para frente, porque ele está multiplicando aqui o menos o cosseno. Integral imediato aqui do cosseno é o seno. Então, eu tenho aqui, menos t vezes o cosseno de t, mais o seno de t. Agora, vou substituir aqui no valor da integral, porque lembra, eu resolvi essa parte aqui primeiro, só que essa parte está sendo multiplicada por menos 2. Aqui, eu vou ter, agora distribuindo esse menos 2, vou ter isso aqui, menos 2 vezes menos t vezes o cosseno de t, mais 2 vezes t vezes o cosseno de t. Menos 2 vezes seno de t, menos 2, não, menos 2 vezes seno de t, vai dar menos 2 vezes o seno de t. Agora que eu cheguei nesta configuração, eu posso retornar o valor de x, é o valor de t, né, que é x ao quadrado. Então, fica aqui, ó, 1.5 vezes a integral x ao quadrado, derivado ao quadrado, vezes o cosseno de x ao quadrado, dx, igual a x ao quadrado, derivado ao quadrado, vezes o seno de x ao quadrado, mais 2 vezes o x ao quadrado, vezes o cosseno de x ao quadrado, menos 2 vezes o seno de x ao quadrado. Resolvendo tudo isso aqui, ó, vou ter isso aqui. Agora, qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo vai ser isso aqui, ó, eu tenho esse lado aqui que está sendo multiplicado por meio, isso aqui é uma igualdade, então o outro lado também vai ser multiplicado por meio. Não é pra você pegar esse meio e passar pro outro lado invertido, aí ele vai passar multiplicando, ah, não, vou isolar isso aqui. Se você fizer isso, vai estar errado. Neste caso aqui, você não faz isso, neste caso de resolução desse tipo de integral, você não faz isso, você só faz isso, né, se aqui desse lado você fizer uma outra operação, uma subtração, uma soma, qualquer coisa desse tipo, aí o resultado dessa soma e dessa subtração, aí você passa pro outro lado, mas neste caso aqui, não. Neste caso, vou ficar com isso aqui, ó, meio vezes x elevado à quarta, vezes seno de x ao quadrado, mais 2 vezes x ao quadrado, vezes o cosseno de x ao quadrado, menos 2 vezes seno de x ao quadrado, mais a constante. Se eu distribuir esse meio aqui pra dentro, eu vou ficar com esta configuração aqui.